Agora, vamos ao resultado da primeira noite de shows ao vivo. O clã... Eli... Naomi... Tamiris... Lembrando que os menos votados serão eliminados, ok? A ordem que eu vou falar é aleatória. O primeiro candidato que deixa o X Factor... É o Eli. O que você tem a falar para o Eli? Que foi incrível na competição, né? O Eli foi incrível. Ele só evoluiu na competição. Ele tem muito pela frente. Cada vez mais solto no palco, cantando muito. Eu fiquei muito orgulhoso, Eli, de trabalhar com você, de te conhecer. Tem muita coisa pela frente. A gente está junto. Faz barulho para o Eli, aí! Valeu, Eli! Parabéns, Eli! O segundo eliminado... É... O clã... Paulo, o que você tem a dizer para os meninos do clã? Clã... Foi demais trabalhar com vocês, garotos. Toda essa energia bacana, toda essa alegria. Vocês realmente brilharam aqui nesse X Factor. Muito obrigado. Parabéns. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tamiris e Naôme. Quem será que foi salva pela votação popular? E quem continua no X Factor Brasil é você, Naôme. Riqui. O que falar de Tamiris? O que falar de Tamiris? Foi, sem dúvida nenhuma, a mais linda. Você emocionou a gente. Você representa o sonho dos brasileiros de se tornarem artistas. Eu fiquei muito orgulhoso de trabalhar com você. E quero que você seja muito feliz na sua vida. E a gente vai se encontrar muito por aí, tá? Parabéns. Parabéns. Obrigada a você. Parabéns. Aline, e seu grupo continua reforçado, né? Naôme, obrigada, meu Brasil, por ter deixado a Naôme com a gente. Você é maravilhosa e cresceu demais. Eu tô muito feliz de continuar aqui com você. Eu sabia que o Brasil ia te salvar. Vai comemorar lá com a galera, menina. Boa sorte. Oi, gente, se você curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. E fica ligado no Exector Brasil.